Bom, pra você que tá chegando nesse momento, seja bem-vindo, você é o público fiel da TV Jatai, que sempre nos acompanha. Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Jatai, Antônio Gomidi, ex-prefeito de Anápolis, pré-candidato ao governo do estado de Goiás. Antônio, segurança pública. Vamos falar, a responsabilidade com a segurança também é do estado, é do estado, né? Qual é o seu projeto pra enfrentar este grande problema em Goiás? Ter seriedade naquilo que falar, cumprir. Eu acho que esse é o primeiro passo. Respeitar os servidores, policial militar, policial civil, um servidor público. Nós precisamos ter uma carreira pra esses servidores. E o que aconteceu foi exatamente fazer promessa e depois não cumpriram aquilo que prometeram pra eles. Veja você que nos últimos quatro anos no estado de Goiás, nós tivemos pelo menos um ano e meio a policial civil em greve. Eu te pergunto, qual é a função do policial civil na cidade hoje? Deveria ser o sentido da prevenção, da investigação, da diminuição das drogas. Porque você investir na prevenção, você diminui drogas na cidade. O que nós estamos vendo hoje? Policial militar só fica na cidade se tiver um banco de horas pago pela prefeitura. Então, ao invés do estado ajudar o município, quem tem ajudado o estado a ter policial civil, policial militar, a pagar aluguel, a construir delegacia, que é a competência do estado, mas quem tem que construir o prefeito, isso obviamente começa a inverter uma lógica. E isso, obviamente, a população começa a ficar refém da criminalidade e também refém da marginalidade. Ou seja, violência na cidade, violência na zona rural. Então nós precisamos ter a mão firme no sentido de, primeiro, ter o efetivo de policial militar e policial civil dentro das cidades. A porta de entrada do policial militar e policial civil chama concurso público. Então é importante respeitar o concurso público. E uma outra situação que eu acho extremamente importante na cidade, que é o desenvolvimento social. Você diminuir violência não é só com o policial. Você diminui violência diminuindo a pobreza da cidade, fazendo com que programas sociais cheguem na cidade. Por exemplo, o investimento na educação, eu vejo que é fundamental para que a gente possa tirar o jovem e a criança da rua. Então se nós tivéssemos mais creche, e aí a competência do prefeito, mais no ensino médio é a competência do Estado. Então à medida que ele tem feito as creches, e à medida que o governo do Estado potencializa o ensino médio, isso facilita você tirar o jovem da droga. Tirando o jovem da droga, você diminui a criminalidade também. O programa Minha Casa Minha Vida, que aqui em Jatair nós temos o prazer de poder, a presidente Dilma, ter implementado e ter aproveitado bem. É um programa que vem dar o quê? Qualidade de vida à família. Você dando qualidade de vida para tratar bem a sua família, você tira a família da área de risco. Tirando a família da área de risco, diminui a violência. Você quando coloca um ProUni, que é a bolsa universitária que o presidente Dilma realmente estabeleceu, e o presidente Lula lá implementou. Nós temos todas as condições de fazer com que o jovem realmente possa ter uma bolsa de estudo em nível superior, e que possa realmente ter amanhã uma profissão. Isso tira o jovem da ansiosidade? Tira. Então são ações concretas que eu, tendo a oportunidade de ser governador, teremos condições de fazer com que a gente possa implementar e dar uma atenção especial, um olhar especial nas nossas cidades, no que realmente está acontecendo nesse aumento da violência. É um aumento global? Sim. Mas o estado de Goiás hoje é o segundo estado mais violento. E isso, obviamente, nós precisamos resolver o dever de casa. E perceba que esses últimos 16 anos, o que nós tivemos com o governo do PSDB e os grupos aliados, foi realmente um aumento da violência. E que nós precisamos, nos próximos quatro anos, tendo a oportunidade de ser governador, realmente fazer a diferença na política e investimento na área de segurança nas cidades. É, segurança pública é realmente algo que vem sendo discutido com frequência aqui na cidade de Jatai. Viu, Antônio? Também está aqui presente nos estúdios da TV Jatai, o Saulo Prado, do plantão JTI, também o empresário Eroni Toledo, que inclusive participou aí de uma carreata, Jatai pede socorro. E nós podemos ver, Antônio, que os menores, a maioria das vezes, estão envolvidos com o tráfico, sabe, o tráfico de drogas. Agora, no seu ponto de vista, o senhor até já tocou nesse assunto, mas, mais especificamente, o que a gente pode estar fazendo para enfrentar esses problemas com o menor? Olha, em Anápolis, nós conseguimos, lá também, uma cidade que tem crescido a violência. Então, nós precisamos fazer o dever de casa. Eu entendo que o investimento da educação é fundamental, buscar escola em tempo integral é fundamental, porque você consegue colocar a criança e o jovem oito horas dentro da escola, não só com o conhecimento em relação ao professor estimulado, professor que realmente seja valorizado na carreira, mais que nós tenhamos cultura e esporte dentro da escola. E isso segura o nosso jovem. Outra situação que eu percebo que nós conseguimos fazer em Anápolis é o centro de formação. Hoje, nós temos o Instituto Federal aqui, nós temos a universidade, e nós precisamos potencializar e fazer com que esses cursos tenham uma identidade maior com a cidade, com a vocação da cidade. A agricultura, a pecuária, criar cursos de tecnólogos de curta duração, média duração, onde a cidade possa realmente oferecer cursos gratuitos pela prefeitura, pelo Estado, e em parceria governo e Estado, fazer a diferença para que esse jovem realmente tenha uma qualificação. Então, a qualificação tira o jovem da droga. Então, nós precisamos dar oportunidade a esse jovem de se qualificar. Então, eu vejo que o centro de formações é uma forma correta do Estado poder ajudar o município. A escola em tempo integral também é uma etapa importante que o governo do Estado, eu tendo a oportunidade de governo, eu quero fazer isso no ensino médio. E a questão da qualificação e fortalecimento da cidade no sentido efetivo, tanto policial militar como policial civil. Bom, Antônio, o senhor realmente representa o novo. Agora, explica para a gente, explica para o eleitor, o que seria o novo? O novo não é apenas ter um nome novo. Eu nunca fui candidato a majoritário no Estado de Goiás. Como eu disse, fui prefeito da cidade de Anápolis. Mas eu vejo que o novo nosso é o projeto. O novo é a concepção política. Nós não queremos prometer nada que nós não possamos amanhã fazer. Nós temos que ter seriedade com as pessoas, e naquilo que nós estamos falando, as pessoas entenderem o que nós vamos fazer. E para isso é importante ver o histórico, de onde a pessoa vem. Eu estou vindo de uma cidade onde tive oportunidade, depois de cinco anos, de ser aprovado por 91,4% daquela cidade. Então, algo aconteceu de bom e de recuperação daquela cidade, para que a gente pudesse ter uma avaliação boa, aprovação boa naquela cidade. Eu percebo que é isso que nós precisamos no Estado de Goiás. Um governador realmente honesto, um governador probo, um governador com projetos, um governador com equipe, que realmente queira trabalhar para servir as pessoas. E é essa a diferença que nós queremos fazer. Esse é o novo, é aquilo que vem de encontro a uma política, uma prática política nova no Estado de Goiás. Bom, gente, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Jatay, o ex-prefeito de Anápolis e pré-candidato ao governo do Estado, Antônio Gomidi. Nós já queremos te agradecer. Agradecer a toda a sua equipe, Saulo Prado, do plantão JTI, o empresário Eroni Toledo, a equipe, essa comitiva que está juntamente com o senhor, e dizer para o senhor que nós somos imparciais, estamos de portas abertas para quando o senhor precisar, e quiser vir à TV Jatay e deixar um espaço, só deixar as suas considerações finais. Quer dizer, agradecer aí, Liliane, a oportunidade, dizer que a oportunidade do Toledo ser também um grande soldado nosso aqui em Jatay, é um pré-candidato a deputado estadual, com certeza vai estar falando o nosso novo projeto, deixando aí uma semente plantada, e ter aí também a oportunidade de Jatay ter um representante da Assembleia Legislativa. É extremamente importante isso. Agradecer o espaço que você, Liliane, nos dá aqui, TV Jatay nos proporciona, eu sei que é um processo democrático, vocês estarão ouvindo a todos os pré-candidatos, mas dizer que estamos bastante felizes, animados, com o que nós estamos enxergando em todo o estado de Goiás, com a nossa caravana, estamos aí passando hoje para o Jatay, mas estaremos em Mineiros, estaremos hoje à noite em Pérolandia, amanhã estaremos em Rio Verde, ou seja, vamos estar aí conversando com muitas pessoas, e estou muito animado, muito motivado, de tudo aquilo que estou vendo no estado de Goiás, e da esperança do eleitor em poder ver realmente mudanças, e poder as pessoas escolherem aquilo que ele entende que é melhor para o estado de Goiás nos próximos quatro anos. Então quero aqui agradecer a você, Liliane, pela oportunidade, e a TV Jatay que me dá essa oportunidade de conversar com todos os seus telespectadores. Nós que agradecemos, e mais uma vez, então entrevistando mais um pré-candidato ao governo do estado de Goiás, aqui na TV Jatay. TV Jatay, de olho também na política.